Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de autonautos aqui no canal do Damachina, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, eu quero agradecer novamente as várias e boas dicas que vocês me deram no episódio anterior, tá? E eu quero comentar algumas coisas. A primeira coisa, na verdade, respondendo uma crítica para a nossa fábrica aqui, tá? Tem muita gente dizendo, não muita gente, mas eu recebi alguns comentários dizendo que nossa fábrica está inerciente, porque eu estou usando muitos robôs de recarga, porque isso aqui está longe disso aqui, etc, etc, etc. Bom, a primeira coisa, pessoal. Quando eu comecei a jogar essa série, eu conheci o jogo até certo ponto. Depois eu não conhecia mais, certo? Então não tem como, já que é uma coisa desconhecida, não teria como eu me planejar para a eficiência 100% do jogo aqui sem conhecer o jogo, simplesmente impossível, certo? A gente está tentando ajeitar e aprender as coisas juntos aqui, basicamente é isso. A segunda coisa, tem muita gente falando que minha fábrica está desorganizada. Eu, em particular, não acho, tá? Me permita não achar. Tem coisas aqui que talvez nós tenhamos que mudar de lugar, isso é verdade. Mas eu não acho nada desorganizado. Por quê? Vou explicar qual é a lógica aqui. Aqui eu tenho um setor de produção de madeira, assim como aqui eu tenho um setor de operacional dessa madeira, o que a gente faz com essa madeira, tá? Aqui eu tenho um outro setor de produção de robôs, tá? Aqui, então, eu tenho um setor de madeira, o setor do que nós fazemos com madeira e o setor de produção de robôs. Aqui eu tenho um setor de pedra, mais o que faz com as ferramentas ali. E, de repente, a gente pode usar pedra aqui também. Ok. Beleza. Até aqui, ok, né? Aqui eu tenho o meu setor de construção, onde eu acabei colocando isso aqui como setor de construção. E, além do mais, aqui eu tenho o plantio de comida. Eu, provavelmente, vou fazer o processamento de comida nessa região aqui também, ou desse lado, ou nesse meio aqui. E vai ser isso, pessoal. E vai ser isso. Então, pra mim, os setores aqui estão extremamente bem definidos, tá? Vocês podem não enxergar da mesma maneira que eu, mas, pra mim, tá bem definido. Outra coisa que eu quero comentar, pessoal, é que eu acho que, de fato, talvez, tá? Nós tenhamos que modificar a área do solo lavrado aqui, pra gente plantar cereais pra perto da água fresca, tá? Talvez a gente tenha que fazer isso. Eu acho que, talvez, não tenhamos, eu ainda tenho uma esperança, caso nós conseguimos, nós vamos conseguir pegar água aqui, por exemplo, e regar aqui. Porque, se eu conseguir fazer isso, eu simplesmente vou trazer o estoque de água aqui pra cima, tá? Vou estocar água aqui em cima, e daí eu vou ter robôs perambulando pra lá e pra cá. O que é ruim e ineficiente, eu concordo. Seria bem melhor ter aqui. Mas, como eu quero manter as coisas juntos, eu prefiro que os robôs peguem água aqui e abasteçam o balde de água ali e, enfim, coisas desse tipo. Ok. Agora, vamos lá. O que eu planejo pra esse... Ah, tem alguém me falando, tá? Eu peço desculpas por ter esquecido o nome da pessoa que comentou. Laca, esses robôs aqui que abrem o terreno pra você, por que você não usa uma placa pra mover a localização deles? Cara, eu vou te explicar por quê. Porque eu não sei fazer isso. Se você souber, tiver visto um vídeo, qualquer coisa desse tipo, por favor, deixa nos comentários como que faz isso, que seria muito bacana. Seria muito bacana ter uma placa, aquelas plaquinhas lá, pra mover os setores onde esses caras têm que trabalhar. Pessoal, olha só. Hoje nós vamos fazer algumas coisas. A primeira coisa é... Nós vamos setar o setor de produção de melhoria de robôs. Provavelmente eu vou fazer ele nessa região aqui, tá? E depois de setar a melhoria de robôs, nós vamos melhorar um pouquinho nossa logística dos robôs de recarga, tá? Eu tenho zilhões de robôs recarregadores aqui, 23. Mesmo assim eu tenho várias áreas que não estão cobertas. Inclusive esses dois robôs aqui, que são os robôs que trabalham no terreno, eles pararam exatamente numa região que não está coberta, tá vendo? Nós vamos melhorar isso aqui, tá? Alguém fez um comentário aí, anteriormente, de como melhorar essa situação. Nós vamos fazer isso, tá? Mas primeiro vamos tratar... Eu ainda não vou mexer com esses caras. Primeiro o que nós vamos fazer é mudar essas coisas aqui de lugar. Quer saber? Primeiro eu vou remover essas coisas aqui do chão e deixar isso aqui bonitinho, tá? Pra que a gente faça a nossa produção de melhorias aqui. Onde vocês preferem aqui, galera? Que também não é ruim, né? Porque essas coisas estão aqui e tal. Ah, maybe. Eu acho que eu vou fazer aqui, galera. Eu acho que eu vou fazer aqui. Mas de qualquer forma eu vou tirar essas coisas aqui e eu já volto com vocês. Só um segundo. Ok, pessoal. Voltei a organizar aqui um pouquinho a nossa produção. Mas antes de fazer isso aqui, eu acabei de descobrir uma coisa. Nossa, a pesquisa está parada, tá? Eu estava dando uma olhada aqui no porquê. Simplesmente não tem amor de colonos mais pra abastecer na máquina, tá vendo? E eu dei uma olhada no porquê. As casas deles quebram, galera. As casas deles quebram. Eu acho que eu tenho que reparar isso. Vamos dar uma olhada. Vamos ver como que eu faria isso. Eu tenho que pegar um tronco e levar pra lá? Simplesmente isso? Esses caras aqui eu estou fazendo questão de deixar eles parados, tá, galera? Estou fazendo questão. A gente vai organizar isso depois. Deixa eu só ver se com o tronco aqui eu consigo organizar essas casas. Ok? Cheguei. Vamos tentar entregar o tronco aqui. É exatamente isso. Perfeito. 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 Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar... Será que o Mark 1 ele carrega mais troncos do que o Mark 0? Será, galera? Deixa eu chegar nele aqui. Eu vou ensinar esse cara. Esse cara aqui vai ser um reparador. Reparador de casa. Toto. Reparador de casa é o seguinte. Olha só o que você vai fazer. Você vai vir aqui no estoque. Vai pegar isso. Fazer pra sempre. Até que suas mãos que enchem as, por favor. E daí você vai chegar aqui em cima e entregar. Vai procurar uma casa e entregar. Basicamente isso. Meu Deus, que demorado. Ok? Vai entregar. Perfeito. É isso que você vai fazer. Até que suas mãos fiquem vazias. Você vai procurar a cabana aqui. Vai entregar. E é isso. Deixa eu só organizar essa região, tá? Essa região aqui, por enquanto, pode ser... Alguma coisa por aqui mesmo. Não tem problema. Até porque se for crescer, vai ser pra cima mesmo. Acho que isso tá ok. Talvez vamos pra cá? Não, tá aqui mesmo. Ok. Ok? Do it. Vai. Eu quero ver se esse cara, ele consegue pegar mais do que um. Você também vai cuidar dos colônicos. Você tem que estar dentro dos colônicos aqui. Eu quero ver se ele vai pegar mais de uma toalha. Seria maravilhoso se ele conseguir pegar mais de um tronco. Ok? Eu quero ainda que esses caras continuem fazendo robôs. Porque eu vou precisar de mais robôs, tá? Vamos lá, galera. Agora, eu quero ensinar esses caras aqui a produzir essas ferramentas. Mas eu me dei conta que eu vou ter que ter a produção de engrenagem rudimentar, tá? Então, eu vou usar essa bancada de trabalho que eu tava usando pra produzir ferramentas pra mim, pra que as engrenagens sejam produzidas. E eu vou ensinar um Mark Zero mesmo pra fazer isso, tá? Então, ei você, presta atenção no que você vai fazer. Você simplesmente vai pegar uma tábua. Vai vir aqui. Hey, oh God, eu preciso de tábuas. Ok, ok. Deixa eu solucionar isso aqui rapidinho, galera. Ok, Mark Zero. Vamos aproveitar enquanto tem tábua aqui. Você vai vir aqui. Vai pegar uma tábua. Vai entregar aqui. Vai esperar a engrenagem. Sai. E vai entregar no estoque. É isso que você vai fazer. Pra sempre. Até que o estoque fique cheio. Até esse estoque aqui ficar cheio. Perfeito. Você vai fazer todas essas coisas. Alguém me perguntou como que eu seleciono assim vários comandos, galera. Segura no Ctrl, tá? Ctrl, clique. Você faz aquilo ali. Ok? Isso aqui vai ser o criador. De engrenagem rudimentar. Perfeito. Do it. E você vai pros... Pra floresta aqui. Vamos ver se ele vai funcionar. Floresta. Criador de engrenagem rudimentar. Cadê você? Tá esperando a engrenagem ficar pronta. Encontrou a engrenagem. Pegou. Entregou aqui, certo? Ok. Ótimo. Perfeito. É isso que eu preciso por enquanto. Maravilhoso, galera. Maravilhoso. Agora olha só. Eu tô... Eu tô ruim de tábua de novo. Eu vou ensinar mais um Mark aqui pra criar criador de tábua. Porque, enfim, né? Esse cara tá sofrendo pra fazer isso sozinho. Eu vou ter pelo menos dois aqui. Um segundo. Ok, pessoal. A primeira melhoria que eu quero... Na verdade, eu quero ver... Eu não observei quantos... Troncos... Aquele Mark carregava, né? Ok. Whatever. Depois a gente olha isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal... Eu vou usar os Mark 0 1 mesmo... Os Mark 1 mesmo... Pra construir as melhorias, tá? Porque eles têm mais espaço na memória. Então, a primeira melhoria que eu quero que eles façam é essa cabeça de... Não, cabeça de robô. Perdão. Essa melhoria no cérebro. Eu preciso de duas estacas. Então, você vai vir aqui e vai pegar uma estaca. Você vai fazer isso duas vezes, tá? Você vai fazer isso duas vezes... Vezes duas... Porque você precisa pegar duas estacas. Aí você vai entregar a melhoria aqui. Entregar aqui, na verdade. E você vai fazer isso até que suas mãos fiquem vazias. Você vai entregar as duas. Perfeito. 9kb livre ainda. Acho que dá certo. Aí você vai vir pegar aqui, ó. Você vai pegar uma semente de árvore. Só que você vai fazer isso também duas vezes. Times. Vezes... Cadê? Vezes. Vai fazer isso duas vezes. E daí você vai vir entregar aqui, ó. E você também vai fazer isso duas vezes. Perfeito. E sobrou 3kb livres. Maravilhoso. Porque eu quero que você faça até que certo estoque fique cheio. Tá? Eu vou dar play em você só pra não perder a programação. Mas eu esqueci de criar os estoques aqui pra cada uma dessas coisas, galera. Um segundinho. Ok, pessoal. Bom, tem... Deu uma organizada aqui. E eu resolvi que eu vou deixar os estoques na frente de cada uma da produção. Você tá vendo? Vamos conversar aqui com o nosso amigo Mark1003. Ele vai fazer criador de melhoria de cérebro. Perfeito. O que faltou pra ele aqui é simplesmente entregar, né? Eu quero que você pegue uma. Tá vendo que ele não consegue? Porque falta memória, galera. Falta memória, tá? Só quero esperar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a memória dele. Desculpa. Não. Aqui. Ok. Você. Deixa eu fazer uma troca. E eu quero colocar isso aqui como um upgrade em você. Pronto. Agora ele tem mais memória, tá? O que isso significa? Significa que eu vou conseguir fazer com que ele consiga... Vou usar isso aqui. Deixa eu tirar essas coisas. Você vai pegar isso aqui e entregar aqui. Pronto. Agora isso aqui funcionou. Então depois que você fizer, você vai encontrar, pegar e entregar. E você ficou com um quilombayte livre. Eu vou dar play nele. Eu quero ver se ele vai funcionar, tá? Porque se ele funcionar, maravilhoso. Era isso que a gente precisava. Eu vou criar um grupo aqui depois de melhorias, tá? Criadores de melhorias. E esse aqui em particular vai trabalhar com o cérebro. Eu só quero ver se ele vai conseguir fazer isso direito, tá? Ele colocou as duas estacas, isso tá ok. Agora eu tenho que pegar as duas sementes. Certo? Tem que pegar as duas sementes, tem que pegar as duas sementes. Maravilhoso. Agora ele vai pegar isso aqui e estocar aqui. Perfeito. Todos os outros robôs, galera, que eu fizer pra criar coisas aqui, ó. Tá vendo? Cada um desses itens... Cada uma dessas melhorias sempre usa mais de um item. Isso significa que todos eles terão que ter a memória aumentada pra que eles consigam produzir e colocar no estoque, tá? Galera, é o seguinte. Eu tô ficando um pouquinho sem tempo aqui. Infelizmente, eu vi alguém um pouquinho demais offline, tá? Eu vou precisar encerrar esse episódio por aqui. Eu sei que é um episódio mais curto e tudo mais. Peço desculpas por isso. Próximo episódio que eu trouxer eu vou tentar trazer um pouquinho maior, tudo bem? E provavelmente também, no próximo episódio, eu já vou ter programado todos esses robôs aqui pra produzirem essas coisas, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque daí eu quero começar a focar em outras coisas. Como, por exemplo, resolver o problema de 800 robôs recarregadores, tá? E outra coisa que eu vou fazer é tentar pesquisar também. Se você sabe, por favor, me diga aí nos comentários como que eu posso travar os robôs pra... A programação de um robô em uma placa. Pra que eles usem as placas e eu não preciso ficar alternando os lugares de construção deles, tá? Os lugares que eles procuram coisas ou coisas desse tipo. Galera, meu nome é Waka. Como sempre foi muito mais, foi um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários qualquer dicas, dúvidas ou sugestões aí. Aquele abração e até mais. Tchau, tchau.